Vem aí a regulamentação das criptomoedas. Isso é bom? É ruim? Você está na dúvida? Então se liga neste vídeo para saber no que você precisa prestar atenção quando for investir em criptomoedas. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Anne Dias, editora da Inteligência Financeira, a plataforma que traz informação de qualidade para te ajudar a cuidar melhor do dinheiro, inclusive acompanhar o que está rolando no mundo das criptomoedas. E essa aqui é a entrevista da semana, onde eu recebo um convidado especial para dar as melhores dicas sobre investimentos. E hoje vamos falar sobre criptomoedas. Os Estados Unidos querem acelerar a regulamentação das criptomoedas. Já o Reino Unido fala em leis flexíveis que possam se adaptar à necessidade da economia. E a Ucrânia agilizou a legalização do mercado das criptos para conseguir receber doações em moedas digitais. Aqui no Brasil, tramita no Congresso um projeto de lei que reconhece e regula o mercado de criptomoedas. Ou seja, a regulamentação é uma tendência mundial que parece não ter volta. Por isso, minha convidada de hoje explica para a gente o que está acontecendo e se isso é bom ou ruim para você. Juliana Fachelman é diretora de Regulação e Design de Produtos do Grupo 2TM, mestre bacharel em Direito pela USP. Juliana tem especialização em Direito Comercial e Mercado Financeiro de Capitais. Com mais de 17 anos de experiência, Juliana acumula passagens pelo Citibank, Cetip, B3 e FGC. Mas antes de começar o papo com a Juliana, aproveita e se inscreve aqui no canal, dá um like no vídeo e segue a IF nas redes sociais. Bora lá? Olá, Juliana, tudo bem? Seja muito bem-vinda à Inteligência Financeira. Olá a todos. É uma alegria estar aqui e poder compartilhar um pouco do que a gente vê sobre regulação de cripto. Então, agradeço muito o convite. E, aliás, Juliana, eu queria começar por este começo. O que está acontecendo no mundo em relação à regulamentação das criptomoedas? Apesar de a gente saber que a cripto está há muito tempo no bolso do investidor, não havia uma preocupação na regulação. Todo mundo ficou muito ressabiado. Os reguladores do mundo, os legisladores, ficaram muito ressabiados de como lidar com esse ativo diferente. Tem um órgão internacional que é o responsável por puxar essa regulação mundo afora da criptomoeda, que é o GAFI. Ele se preocupa com a prevenção, a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. E, desde o comecinho, as primeiras regulações mundiais sobre criptomoedas são do GAFI. Agora, Juliana, regular significa que o investidor vai ter que pagar mais taxa, mais imposto? Difícil essa pergunta porque, normalmente, a regulação traz consigo um custo de observância. Não necessariamente é um custo em taxa, mas significa que a maior parte das empresas que atuam no ramo vão ter que se adequar para conseguir cumprir com a nova regulação. Então, a questão de ter ou não repasse para o consumidor é algo que pode, sim, acontecer. Todo esse papo de criptomoedas é muito bacana e interessante. Mas o que dá para comprar com as moedas digitais? Segundo a empresa americana Fundera, dá para comprar muita coisa, especialmente com os bitcoins. Mais de 15 mil negócios no mundo inteiro aceitam o bitcoin como meio de pagamento. Todos os dias, acontecem 328 mil transações só com o bitcoin. Em Florianópolis, por exemplo, dá para comprar ingressos para o cinema desde 2019. Fora do Brasil, a rede de cinemas AMC anunciou que também vai passar a aceitar o bitcoin. Mas não mande criptodinheiro agora. Você também pode comprar imóveis, roupas, fazer doações para ONGs e até almoçar. No Brasil, poucos restaurantes aceitam as moedas digitais, como a Casa do Porco em São Paulo. Já em El Salvador, você consegue comprar pizza. Além de dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles num pão com gergelim. Sacou a referência? Como é que as criptos ficaram tão fortes até hoje, mesmo não tendo leis que embasassem esse mercado? Eu acho que não havia leis no Brasil. Mas, mundo afora, aconteceu um movimento de regulação. Temos países que se tornaram hubs cripto mundo afora e que países, inclusive, importantes, que começaram a entender, regular, conceder licenças. Isso impulsiona um mercado muito específico que é o mercado institucional. O mercado institucional funciona onde ele tem segurança. Segurança para o institucional está muito ligado com a questão da regulação. Nós temos estudos, nos últimos anos, de que o mercado institucional foi responsável pela movimentação dos maiores volumes relacionados à criptomoeda no mundo. E nós vimos, nesse último ano, no Brasil, a questão do mercado institucional aqui, com os ETFs, com os fundos cripto, que também representaram uma grande inovação. E não significa, por exemplo, que diante desse cenário, Juliana, o Brasil possa ser considerado uma terra sem lei, do ponto de vista de criptomoedas? Ou sim, o Brasil é uma terra sem lei? A questão hoje de se regular a cripto é também posicionar o país no mercado internacional. Quem não tem legislado sobre o assunto de forma específica, quem não tem se posicionado especificamente sobre cripto, está saindo dessa competição internacional. Hoje, se eu fosse enquadrar o Brasil, eu diria que ele está numa posição de regulação insuficiente sobre criptoativos e não de regulação inexistente. Agora, quem não tem interesse na regulação do mundo cripto? Quem não quer a regulação do mundo cripto? E por que esse setor não gostaria que as criptomoedas fossem reguladas? A meu ver, há uma falta de informação generalizada com relação à regulação, custo regulatório, possibilidades regulatórias e caminhos. E há um medo muito grande de que a regulação impeça a inovação que é típica do mercado cripto. Acho que uma coisa que a gente tem sempre que pensar é que quando a gente está falando de criptomoedas, criptoativos, nós estamos falando de um mercado que é altamente inovador, um mercado efervescente, um mercado que está acontecendo agora. Não sabemos ainda se esse será o caminho. Acho que uma das coisas com que o mercado se preocupa é a falta de flexibilidade. Nesse ponto também, falando da regulação brasileira, ela é muito acertada, porque ela é flexível, muito em linha com a regulação americana. Juliana, e para a gente já ir para o nosso encerramento, ao que o investidor e a investidora brasileira deve ficar atenta nesse momento em que está se discutindo a regulação? Ou seja, é hora de sair comprando Bitcoin e as outras criptos, aproveitando que ainda está tudo muito maleável? Ou vamos esperar para ver o que acontece? O que essas pessoas devem fazer? Como não existe uma regulação, é importante o consumidor, o investidor, ter todas as informações daquela empresa da qual ele está comprando. É uma empresa séria? Não é uma empresa séria? É uma empresa que tem reclamação em Procon, reclame aqui? É uma empresa que tem estruturas? É uma empresa que se eu mando um e-mail, eles me respondem? Quem é essa empresa que está aqui? É importante ter atenção nos preços internacionais do Bitcoin para saber se essa empresa está praticando preços que são no mercado internacional, que estão alinhados com o mercado internacional, porque cripto, se o mercado internacional mudou, muda no Brasil também. O mercado Bitcoin e outras tantas empresas também são membros da BeCripto, que é uma associação, a Associação Brasileira de Cripto Economia, que é uma associação que traz vários controles, já antecipou a regulação para os seus membros e traz uma imposição de controles, de cuidados, de prevenção à lavagem de dinheiro. Também é interessante verificar o site da BeCripto para saber se essa empresa da qual você está comprando faz ou não parte da BeCripto. Juliana, para a gente encerrar, então, o que é ter inteligência financeira quando se investe em criptomoeda? Eu entendo o mercado cripto como um mercado muito democrático. Ele dá muito poder para o investidor e para o consumidor. Por essa facilidade e por todo esse acesso, o consumidor também ganha as grandes responsabilidades. Ele tem que saber onde ele está comprando, como ele está comprando, ver se a exchange, a corretora que oferta aquele ativo, ou quem quer que seja, oferece informações sobre aquele ativo. Eu acho que é importante se informar. No mercado cripto, você normalmente não tem um analista, você não tem um consultor para te ajudar a entender qual é o investimento. Significa que você tem que entender por si. É isso. Muito obrigada, Juliana. Até uma próxima conversa. Muito obrigada, Anny. Obrigada pelo convite e até mais. E aí, você já investe em criptos e está preocupado com as regulamentações das moedas digitais? Então comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com os amigos e segue a IF nas redes sociais. Acesse também a plataforma da inteligência financeira para acompanhar o que está rolando de mais importante no mundo das criptomoedas, no mercado financeiro e nos investimentos. A gente se vê numa próxima. Até lá!